Hey guys, aqui quem fala é o Lucas pra gravar mais vídeo pra vocês E hoje eu estou aqui para jogar o Security Breach Run Ele atualizou Agora dá pra jogar o Security Breach E dá pra jogar o Run Só que o Security Breach Run não atualizou muito não Só atualizou essa Flashlight aqui Essa Flashlight e agora dá pra jogar o Security Breach Não gostei muito do Security Breach, mas tá bom E agora dá pra jogar Dá pra jogar não, já dá pra jogar o Run Só que aí não atualizou muita coisa Só atualizou essa Flashlight aqui Pera aí Atualizou só a Flashlight E não é muita coisa não A máscara Não atualizou muita coisa Aí aqui a máscara Peguei a do Foxy Aí tem a Chica Aí ainda tem a Roxy Aí cada um fica no seu cantinho, né? Tem um monte Tem todo mundo Entendeu? Só atualizou algumas coisas aqui Que é os carrinhos, as caixas Mas, né? Foi pouca coisa Mas aqui, ó Tem o bicho daqui também Cadê o bicho? Cadê ele? Tá aqui, ó Ele tava ali Enfim, só atualizou pouca coisa Então é isso, gente Se você gostou do vídeo Deixa o like Ah, lembrando O link do jogo Tá na descrição Então é isso, gente Tchau